Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Genaína Sandin e eu sou policial militar. No vídeo de hoje, nós vamos dar início à série Gente Como É Gente. Aqui, nós vamos falar sobre vários assuntos que nós estamos sujeitos, independente da profissão que a gente exerce. Então, nesse espaço aqui, nós vamos falar sobre depressão, sobre alcoolismo, sobre violência doméstica. Tudo é claro a partir da minha perspectiva e experiência própria. Os vídeos dessa série têm por objetivo desmistificar essa ideia de Superman. Então, não é porque nós somos policiais militares que nós não temos problemas. Eu quero mostrar pra vocês os aprendizados que eu tirei dessas experiências que eu tive. É claro que nada do que eu vou falar aqui substitui a opinião médica, a opinião psicológica de um profissional habilitado na área. Eu penso que se a gente consegue superar todos esses obstáculos que a gente tem na vida da gente, A gente cai, levanta, continua, não desiste nunca e consegue, através da nossa história de vida, ajudar alguém, inspirar alguém a ser melhor. É isso que a gente leva aqui dessa vida. Mais do que melhorar nós mesmos, contribuir para que as outras pessoas também sejam melhores, busquem melhorar a cada dia. Você tem que ser o espelho da mudança que você está propondo. Se eu quero mudar o mundo, eu tenho que começar por mim. A decisão de agir é só minha. E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a minha decisão de agir com relação ao uso excessivo de álcool. De onde veio a ideia de falar sobre esse tema? Eu vou mostrar pra vocês algumas fotos da minha galeria aqui do Google Fotos do ano de 2020. E vocês podem acreditar. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso e tem muito mais. Alcoolismo. Eu parei de beber. Eu comecei a beber, pessoal, muito cedo. Então, desde os 13 anos de idade, eu me recordo que eu já fazia consumo de bebida alcoólica. E durante toda a minha vida, em decorrência do uso excessivo de álcool, eu tive várias crises nervosas. Eu chamo de crise nervosa, mas pra mim é surto mesmo. Por várias vezes e cada vez com o passar dos anos, essas crises foram se agravando em nível e intensidade cada vez mais graves. E no ano passado, no último dia 30 de setembro de 2020, eu decidi parar de beber. Em decorrência também de uma crise nervosa. Quando eu decidi parar de beber, eu sei que isso não é uma decisão fácil, porque esse problema, ele passa primeiramente pela aceitação. Então, a gente que tem problema com bebida, não se enxerga como doente. A gente acha que porque a gente não bebe todos os dias, não tem o vício do alcoolismo. E não é assim que funciona. Você pode tomar uma latinha de cerveja todos os dias e não ser alcoolista. Em contrapartida, se você bebe uma vez no mês e naquela vez que você bebe, você não tem controle algum, você não sabe a hora de parar, você não tem limite, isso pode significar que você tem problemas com o álcool. Há umas duas semanas atrás, uma amiga minha me mandou um post de uma digital influencer bem famosa na internet, a Lara Nesteruk, onde ela contava a experiência dela com o álcool, que já tinha quase dois meses que ela estava sem beber. E ela foi contando ali, fazendo os relatos dela e eu me vi naquela história dela. Eu falei, poxa vida, eu acho que a minha experiência também pode inspirar pessoas a olhar com pouco mais de cuidado a sua relação com a bebida. E aí assim, eu postei uma foto lá no meu Instagram do último dia que eu fiz consumo de bebida alcoólica. E comecei a receber vários relatos de pessoas me mandando mensagens, contando que enfrentam ou que enfrentaram problemas com o uso excessivo de álcool, seja por parte delas mesmas, seja por parte de familiares. E aquilo foi me motivando, sabe? Eu falei, gente, eu preciso falar sobre isso. Eu sempre quis ter um lugar onde eu pudesse me expressar mais, onde eu pudesse me fazer ouvir mais e onde eu pudesse ajudar pessoas. Então, hoje, o objetivo desse canal é esse. Essa minha decisão de parar de beber, ela veio acompanhada com o retorno ao meu tratamento psiquiátrico. Eu já fazia tratamento psiquiátrico para depressão há alguns anos. E estava de alta, já fazia um ano. E o excesso de álcool foi um dos fatores que me fez novamente ter a necessidade de voltar a tomar medicação. E aí, com essa minha decisão, eu fui estudar um pouco, ler mais sobre o assunto. E encontrei vários sites, vários institutos que fazem pesquisa sobre alcoolismo. E eu fui analisar qual que era o meu quadro. E aí, eu encontrei o Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo. Esse instituto é um instituto americano que conduz pesquisas sobre essa temática. Lá na página desse instituto, você vai encontrar vários trabalhos, vários artigos científicos, onde eles falam sobre esse vício e o que é considerado um consumo moderado. Se eu sou homem e consumo até duas bebidas por dia, é considerado um consumo moderado. Se eu sou mulher e consumo até uma bebida por dia, é considerado um consumo moderado. Vejam bem, é uma bebida, não é uma garrafa de cerveja, não é um litro de vinho. É uma bebida, é um drink, é um copo de cerveja, é uma taça de vinho. E aí, a gente tem também o consumo excessivo. O que é considerado o consumo excessivo? Se, numa mesma ocasião, ou num tempo curto, num espaço curto de tempo, de aproximadamente duas horas, se eu for homem e consumir de cinco ou mais bebidas, já é considerado um consumo excessivo. E se eu for mulher, de quatro a mais bebidas, também já é considerado um consumo excessivo de álcool. E aí, nós passamos para o terceiro e último tipo de consumo de álcool, que é o consumo pesado. E era bem aí que eu estava, bem nessa casinha do consumo pesado. Como eu falei pra vocês, eu não bebia todos os dias, mas no dia que eu bebia, eu não tinha limite. Não sabia parar. Se comprasse uma caixa de cerveja, eu tomava uma caixa de cerveja. Na maioria das vezes, eu tinha que comprar mais. Então, se eu começasse a beber dez horas da manhã, eu queria parar dez horas da noite. Então, era doze horas ali, direto, bebendo, consumindo álcool. Então, esse uso pesado, ele é configurado por quê? Se eu tomo mais de aquelas mesmas cinco bebidas lá do uso excessivo, por mais de cinco dias no último mês, isso já é considerado um uso pesado de álcool. E o que eu fazia? Eu esperava chegar a sexta, né? O famoso sextou. E ali eu bebia sexta, bebia sábado, bebia domingo. Então, eram três dias de consumo pesado de bebidas. Vou falar pra vocês um pouquinho sobre os fatores de risco sobre o uso de álcool. O primeiro deles é o fator genético. Na minha família, eu sempre tive várias pessoas que tiveram ou têm problemas com álcool. Inclusive, quem é meu conterrâneo lá de Santo Antônio da Barra vai se lembrar do meu primo, né? O Jânio, mais conhecido como Tena. Então, o nível de alcoolismo dele já era tão forte que, assim, se ele não tivesse nada pra beber, ele tomava até perfume. E, infelizmente, ele acabou falecendo em decorrência desse uso exagerado de álcool. O segundo fator de risco que eu quero comentar com vocês é a questão de você se colocar em perigo ou colocar as outras pessoas que convivem com você em perigo. Gente, quando faz consumo de álcool, geralmente a gente não observa isso. Acha que tá tudo tranquilo e não é assim. Eu já bati meu carro fazendo uso de álcool, dirigindo. Na época, não existia esses negócios de lei seca, sabe? Muito tempo atrás. Eu estava certa, eu não estava errada. Eu estava ali, pra quem é de Goiânia, na Avenida Anhanguera. E o rapaz veio e furou o semáforo, o sinaleiro, ali na José Irmã, em Campinas. E pegou e enchei o meu carro, uma caminhonete, bateu, me empurrou naquelas grades lá do Eixai Anhanguera. E eu acordei já dentro da ambulância do corpo de bombeiros, né? Então, assim, eu não estava errada, mas se eu não tivesse consumido bebida alcoólica, talvez eu pudesse perceber que o rapaz ia furar o sinal. Então, eu coloquei a minha vida em risco, a minha filha, a Laura, estava comigo. Então, coloquei a vida dela em risco também. E depois desse dia, eu prometi pra mim mesma e pra Deus que nunca mais eu ia dirigir se eu consumisse bebida alcoólica. E assim, eu fiz, consegui manter a minha promessa. Então, assim, por diversas vezes, eu tentei parar de consumir álcool, porque na minha visão, eu não era doente, né? Eu parava quando eu quisesse. Então, eu parei várias vezes pra emagrecer. Eu parei também... Quando eu vi, eu mesma percebia que eu tinha que dar uma segurada, que eu estava bebendo demais. Ou em razão de várias brigas, discussões. Meu primeiro relacionamento, eu tive muito problema com bebida alcoólica, com o pai da minha filha. Mas eu sempre pensava assim, quando eu melhorar, quando eu estabilizar, ou quando eu emagrecer os quilos que eu acho que eu preciso, eu volto. E quando eu parei, dessa vez também, em setembro do ano passado, foi da mesma maneira. Eu parei com esse pensamento. Eu vou fazer meu tratamento, eu vou voltar pra minha terapia, e quando eu me sentir melhor, eu volto a consumir álcool. E hoje, graças a Deus, essa já não é mais a minha perspectiva. Não sei, não falo pra vocês que nunca mais eu vou consumir álcool na minha vida, mas enquanto eu não tiver o controle desse vício, eu não quero mais. Eu vou lutar e eu vou me esforçar pra nunca mais eu pôr uma gota de álcool na minha boca. É claro que eu tive vários momentos alegres, vários momentos felizes, né, nas minhas confraternizações com os meus amigos, mas isso não precisa deixar de existir, porque eu sou eu, independente do consumo de álcool. Então, hoje eu tomo a minha cerveja sem álcool, normalmente. Achei um site na internet que vende, vou deixar até aqui pra vocês, que vende bebidas, espumante, vinho. Então, assim, eu gosto de beber, eu gosto de socializar daquilo que gira ali em torno do álcool, mas eu não gosto dos efeitos que o álcool causa em mim, dos malefícios que ele traz pra minha saúde, além de interferir nas minhas oscilações de humor. Então, esse era o ponto principal, sabe? Era nítido como o meu humor mudava quando eu estava consumindo álcool. O nosso organismo, ele vai criando uma certa resistência. Então, eu bebia muito, mas eu não ficava bêbada, caindo, nada disso. Eu bebia muito, não tinha limite ali de parar. E esse descontrole foi o meu start pra querer parar, pra querer uma mudança pra minha vida. Então, eu sei que é muito difícil, né? Porque o álcool é uma droga, é uma bebida que é aceita socialmente. Então, é muito difícil, é inclusive incentivado o seu consumo. As pessoas começam a beber muito cedo. Nós aprendemos culturalmente que a socialização, principalmente na adolescência, gira em torno de situações que envolvem o consumo de álcool. Quando você decide parar, é muito difícil, porque você se sente fora, fora daquele grupo, né? Então, você tem que escutar as piadinhas das pessoas. Nossa, tá bebendo esse negócio sem álcool, o que que é isso? Bora reunir, bora resenhar e tal. Você bebia tanto? E assim, se você beber água, tá errado, né? Você não pode. Então, admitir e enfrentar esse problema é muito difícil. E nesses sites, com esses estudos que eu fiz, tem um site que propõe um teste pra você avaliar a sua relação com a bebida. Então, eu vou deixar aqui pra vocês algumas perguntas que você vai encontrar lá nesse site. Vou deixar, inclusive, o link dele aqui na descrição. Então, vamos lá. Você costuma ficar irritado quando as pessoas criticam o seu hábito de beber? Fala, opa, você não acha que você tá bebendo demais, não? Vamos dar uma maneirada? Você fica irritado? Você, em algum momento, já sentiu, você com você mesmo, epa, eu acho que eu tô bebendo demais, vou dar uma segurada. Ou ali, por determinados períodos, você parava de beber. Outra perguntinha. Você já sentiu necessidade de beber pela manhã? Ou sozinho? No outro dia, você se sente culpado ou arrependido de ter feito consumo exagerado de álcool? Famosa ressaca? Então, lá você vai encontrar várias outras perguntinhas dessa. E eu sinto te dizer que eles vão fazer uma análise lá. E se você responder sim a uma ou mais dessas perguntas, você tem que repensar a sua relação com a bebida. Como eu falei pra vocês, eu comecei o meu consumo de álcool muito cedo. E assim, a primeira lembrança que eu tenho de um porre que eu tomei foi aos 17 anos de idade. Eu sou do interior, como já contei pra vocês. E aos 17 anos, eu saí pra casa dos amigos e a gente começou a consumir bebida alcoólica, vinho. Acho que a gente deve ter tomado um garrafão de vinho, daqueles de 5 litros, assim. E a minha mãe não sabia onde eu tava, a minha irmã não sabia onde eu tava. E na época eu tinha um namoradinho e ele descobriu lá onde eu tava e falou pra minha mãe. Minha mãe foi me buscar. E eu fui embora muito nervosa, era um carnaval, eu queria sair pra rua, queria ir pra festa. E por fim, elas tiveram que me colocar dentro do quarto. E eu entrei pra lá e tranquei a porta, não deixava elas entrar, mas uma loucura. E daquilo eu já comecei a vomitar e elas achando que era sangue, mas na realidade era o vinho, né? Tava vermelho por conta do vinho que eu tinha bebido demais. E essa foi a primeira crise nervosa que eu dei em decorrência do álcool, em excesso. Depois disso, foram várias, como eu já contei pra vocês. E a pior delas foi essa, né? Onde eu tomei essa decisão de não querer mais consumir álcool na vida. Com relação a esses comportamentos de risco, A última vez que eu ingeri bebida alcoólica foi, como eu falei pra vocês, a minha decisão de parar foi com relação a esse dia, né? Então, eu estava na praia em viagem com a minha família e eu estava já bebendo o dia inteiro. Fiquei o dia inteiro na praia bebendo sozinha. Então, eu tinha consumido uma garrafa de espumante sozinha, mudei de bar e lá comecei a tomar vários drinks diferentes e cerveja junto. Então, assim, eu usava o drink pra, tipo, tirar um gosto da cerveja, né? Porque você vai bebendo cerveja demais, a boca começa a amargar. Mas parar, pra mim, não era uma opção. Então, eu buscava alternativas pra continuar consumindo o álcool. E aí, nesse dia, depois que eu saí da praia, que eu voltei pra casa, tinha umas cervejas na geladeira e eu bebi. E eu queria, por tudo, sair, ir pra rua. E meu esposo, muito paciente. Vou fazer um parêntese aqui pra agradecer meu esposo, minha família, minha filha, pelo apoio, por entender, né, que eu estava doente, que eu precisava de ajuda. Porque das crises que eu tenho lembrança, essa foi a pior. Então, ele fez o que eu queria, me levou, saiu comigo, não bebeu. Ficou lá, né, me olhando e eu bebi mais umas três garrafas. E já, com o humor totalmente alterado, e nós voltamos pra casa ali, eu já muito nervosa. E chegou lá, eu queria sair pra rua, a pé, na minha cabeça, pra espairecer. E, ai, gente, pelo amor de Deus. E assim eu fiz. Eu lembro de tudo, eu não tive amnésia, eu lembro de todas as atitudes que eu tomei, que eu tive esse dia. E eu saí, né, me colocando em risco, alhei a todos os perigos, eu saí a pé. Eu devo ter rodado, tipo, umas duas horas pela orla da praia, né, numa cidade estranha, me colocando em risco. E a minha cunhada, mas meu marido rodando atrás de mim, me ligando, e eu não atendi o telefone. E sei que, por fim, eu resolvi voltar pra casa. E quando eu cheguei lá, eu já cheguei muito nervosa, brigando com ele. E tentei agredir ele. E eu falava que eu vinha embora, que a gente tinha viajado de carro. Falava que eu vinha embora pra Goiânia, que eles não iam vir comigo. E, ai, eles ligaram pra minha família. Minha filha, eles trancaram no quarto lá, com medo de eu fazer alguma coisa com eles, sabe. E eu chutei, quebrei a porta. Agredi minha filha. Gente, eu tô contando por cima, assim. Porque foi uma situação que eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer uma coisa dessa. Por isso que eu tô falando pra vocês. Eu sou eu, e aquilo lá que eu era com o uso de álcool, eu não quero ser nunca mais na minha vida. Eu quero ser isso aqui. Sóbria. Dona e senhora das minhas atitudes. É isso aqui que eu quero ser. Então, nós viemos embora, eu vim determinada a terminar meu casamento, não queria mais, sabe. Porque quando você tá doente, porque eu já tinha um quadro depressivo, né. E aí você acredita que a culpa, né, de tudo que tá acontecendo ali na sua vida é das outras pessoas. Você não se vê como responsável. E aí foi, né. Depois disso a gente conversou, foi pra terapia todo mundo, né. Nós compreendemos, eles graças a Deus, né, me ajudaram muito. E a gente conseguiu compreender. E principalmente eu me reconhecer doente e buscar ajuda, buscar tratamento. Então hoje fica aqui o meu convite pra vocês. O que você acha de repensar a sua relação com a bebida? Será que você tá se colocando em risco quando você consume bebida alcoólica? Será que você tá colocando as pessoas que convivem com você em risco? Para pra pensar um pouquinho sobre isso. Para pra pensar, você não bebe todo dia, mas as vezes que você bebe você não tem controle. O objetivo meu com esse vídeo é simplesmente que você possa repensar a sua relação com o álcool. Agora pode ser um bom momento pra você considerar fazer uma mudança na sua vida. Pensar mais em você, mais na sua saúde, mais nas pessoas que se preocupam de verdade com você. E o apoio da sua família é com certeza fundamental, tá? E a decisão de agir só depende de você. Então se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar. Se inscreve aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. E me siga também lá nas minhas redes sociais. Beijo, beijo. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.